Aplausos É? Você tem a expressão que está por trás do outro lado. É, a verdade. Tem. Tem uma agrícola da veste, até o que é? É. Como é que se passa, o que é? É aquilo, pai. É tudo isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É tudo isso. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Vamos lá. 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 Deixa eu ver O que é isso? 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 Isso também O que é isso? É a cruz da terra O que é isso? O que é isso? Vai, vai. Procuramento na Nirvana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL